O crime aconteceu na tarde do dia 8 de agosto na rua Santa Rita no centro de Presidente Olegário A vítima estava com um filho de 4 anos no carrinho de bebê quando foi abordada pelo ex-marido que efetuou vários disparos contra ela O próprio filho do casal disse no dia do crime que o pai tinha tirado contra a mãe Após atirar contra a ex-mulher, Noé fugiu para Patos de Minas, mas foi preso no último dia 11 em Presidente Olegário No dia da sua prisão, ele voltou para sua residência com a intenção de se entregar na delegacia, mas foi preso antes dentro da sua casa Noé disse para o delegado do caso que viu que Renato iria denunciá-lo e ficou com raiva, mas queria só dar um susto na ex Nessa sexta-feira, o Ministério Público, representado pelo promotor Dr. Bruno Rossi, ofereceu denúncia contra Noé por feminicídio qualificado por recurso O que dificultou a defesa da vítima, pois estava a pé desarmada e foi atingida a queima-roupa Além da presença de filho menor de 4 anos e do descumprimento de medida protetiva O magistrado Dr. Manuel Carlos de Gouveia Soares Neto, em seu despacho, também nesta sexta-feira, recebeu a denúncia Obrigado por assistir! Obrigado!